Muitos o conhecem como o São Paulo da Cortina de Ferro. Você sabe quem foi Richard Wumbrun? No filme Torturado por Amor a Cristo, você vai conhecer a sua história. Nascido em 1909, em Bucarest, na Romênia, Richard Wumbrun era o filho mais novo de uma família judia, embora se considerasse ateu por muitos anos. Na sua juventude, Wumbrun converte-se ao cristianismo. Anos depois, ele foi ordenado pastor, primeiro da Igreja Anglicana e em seguida da Igreja Luterana. Durante a Segunda Guerra Mundial, Richard e sua esposa Sabina pregavam em regiões do país ocupadas por nazistas e por isso foram presos, agredidos e quase mortos. Em 1944, a Romênia foi invadida pela União Soviética. Rapidamente, os comunistas iniciam perseguições tentando impor seu poder em todas as esferas da vida nacional. No ano seguinte, acontece um congresso dos cultos, onde se reuniram líderes de diversas ordens religiosas a fim de jurarem lealdade ao ditador Joseph Stalin. Nessa ocasião, Richard Wumbrun pediu a palavra, subiu ao palco e com muita coragem e bravura se opôs às mentiras que as demais pessoas presentes proclamavam. Meus amigos, estamos reunidos aqui hoje como o santo sacerdócio de Deus para glorificar o nome de Cristo, não o partido. O comunismo transformou em mártires nossos irmãos. Não demoraria até ele sofrer as consequências disso. Em 1948, a polícia o prendeu, dando início aos longos anos de trevas que marcariam sua vida para sempre. Nos porões do regime comunista, Richard Wumbrun foi vítima de todas as formas de violência para que entregasse seus amigos e renegasse sua fé. No entanto, ele resistiu. Coronel, o senhor diz que pode me dar um tiro. E se o fizer, eu simplesmente irei para quem eu amo. Existe um Deus e existe uma vida eterna. Durante os 14 anos em que esteve preso, Wumbrun continuou abraçando ao Cristo. A oração foi minha única saída. As surras não me impediriam de falar com Deus. Minha esposa e meu filho estavam sempre em minhas orações. É como os motive por perto. E assim, como o Cristo, ele amou seus perseguidores. Sua vida se foi e ainda assim você ora ao seu Deus imaginário, idiota! Que motivos você ainda poderia ter para orar o quê? Eu estava orando por você. Ao ser libertado da prisão, Richard reencontra Sabrina, que fora condenada a três anos de trabalho forçado. Ambos dedicaram o resto de suas vidas a serem vozes indefesas dos cristãos perseguidos no mundo, espalhando mensagens de amor e perdão. Seu livro, Torturado por Amor a Cristo, tornou-se um best-seller. Esse duro relato sobre os anos de prisão também se tornou um filme, que você pode assistir na Lumine. Assim como Vitor Frankl, Primo Levi e Alexander Solzhenitsyn, outros sobreviventes de regimes totalitários, Richard Rumberg testemunha a força do espírito diante do mal. Assista a Torturado por Amor a Cristo, na Lumine. Assine agora para ter uma experiência completa. Legenda Adriana Zanotto